E nesse vídeo, finalmente, depois de muitos pedidos, eu vou mostrar um canal de filmes monetizados no YouTube. Será que é possível isso? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar pra vocês um canal que realmente é monetizado e é canal de filmes no YouTube, tá bom? Se você não for inscrito aí, já se inscreve agora e deixa um like nesse vídeo se ele te ajudar. E dá uma olhada nos outros vídeos que eu tenho certeza que tem alguma coisa aí no meu canal que vai te ajudar de alguma forma no YouTube, beleza? Se você quiser saber o passo a passo exato pra você criar o seu primeiro projeto no YouTube, tem aqui na descrição o meu curso gratuito que lá eu ensino passo a passo como você pode fazer o seu vídeo sem precisar aparecer. E já tem possibilidade de ganhos com zero inscritos no YouTube, beleza? Então vamos lá. E nesse vídeo a gente vai falar do canal de filmes e o canal de filmes é um tipo de canal que um monte de gente tenta fazer por aí, né? Eu vou tentar te revelar aqui algumas coisas que talvez você não saiba sobre os filmes, tá bom? Primeiro, filmes não monetizam. Como assim? Se eu acabei de falar que eu vou mostrar um canal monetizado e eu vou mostrar um canal monetizado de filmes, mas filmes não monetizam. Filmes não contam como horas assistidas pra você monetizar canal, né? Você rapidinho coloca um filme, talvez ele viraliza e você acha que vai conseguir monetizar o canal porque você ganhou milhares de horas inscritos, né? Horas assistidas e não. Você não vai monetizar com canal de filmes. Filmes dão direitos autorais. Mas você pode perder o seu canal da noite pro dia. Outra coisa, não existe filmes creative commons, né? Tá cheio de filmes lá que você pesquisa no YouTube. Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma tela, ó. Ó, vou precisar aqui, ó. Filme completo. Eu vou filtrar por creative commons. Ah, mas esse filme aqui tudo eu posso pegar. Olha que beleza. Eu vou pegar tudo e vou pôr no meu canal. Vou fazer um canalzão de filme. Não, esse filme tá tudo errado. Pode ter certeza que isso aqui tá tudo errado. Tá tudo marcado como creative commons por pessoas que não têm autorização pra fazer isso. Ou seja, elas declararam que o filme é uma licença livre para uso, mas esse filme não é. É tudo filme de empresas, como a gente chama aquilo? Filme de empresas cinematográficas que criaram o filme e tem direitos sobre eles. Então as pessoas pegaram na internet, subiram, conseguiram passar e marcaram ele como creative commons na hora do upload. Esses filmes que estão marcados como creative commons aqui, a maioria deles tá tudo errado, viu? Tudo errado mesmo. É um ou outro que vai dar certo aqui e não vai ser filme. Geralmente vai ser um trailer, vai ser um pedacinho de filme, vai ser alguma coisa assim. Você pode ver também que todos não têm visualizações direito, tá? Tem bem poucas visualizações. Pro nível dos filmes, tá bom? Então desculpe se eu te decepcionei. Se você fizer um canal de filmes, crescer ele absurdamente e apagar tudo pra poder enviar seu canal pra monetização, você vai ser reprovado. Se você colocar o seu vídeo como não listado e enviar pra monetização, você vai ser reprovado. Se você colocar seu vídeo como privado, você vai ser reprovado, tá bom? A maioria dos filmes que você colocar aqui vai dar problema na monetização sim, tá? É muito, 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 muito raro de dar certo você conseguir monetizar canal com filmes. Os filmes são das empresas, as empresas têm direitos autorais sobre eles. Elas pagaram vários atores pra fazer o filme, elenco, cenário, não sei o que, equipe. E eles têm direitos sobre isso, a criação é deles. Então o direito é deles e você não vai conseguir monetizar um conteúdo que não é seu, tá? Só é? Vamos mostrar o canal de filme que é monetizado, que eu falei e eu prometi e vou mostrar aqui nesse vídeo. Esse aqui é o canal Netmovies. Muitos, muitos e muitos e muitos e muitos e muitos alunos meus vieram no meu WhatsApp questionar por que que eu falei que canal de filme não monetiza, sendo que esse aqui tá monetizado. Realmente ele tá monetizado. O Netmovies é uma empresa, tá? Aqui ó, filmes originais e certificados. Ou seja, são originais. Eu não sei o diabo aquário que que esse cara faz, mas esses filmes aqui são certificados. Eles têm autorização pra eu postar esses filmes aqui, tá? Sem corte e com alta definição de áudio e vídeo. Então eles têm até aplicativo. Eles são uma empresa, ó. Vamos entrar aqui pra ver, ó. Vou clicar aqui no trailer do canal deles. Monetizado. Lembra que eu falei? Não, esse anúncio não é monetização pro dono do Direito de Outrais. Esse anúncio é pra eles mesmo, tá? Porque os filmes aqui não são filmes famosos que vocês estão acostumados a tentar pegar e colocar no YouTube. Esses aqui são filmes certificados e originais deles, da empresa Netmovies. Beleza? Esse canal tá fazendo o que é certo. Eles estão criando conteúdo original e colocando no YouTube. Por isso que eles não têm problema. É uma empresa. É conteúdo de alta qualidade e diferenciado. É original. Vamos achar aqui os links da descrição deles. Ó, vamos clicar no Instagram, barra Netmovies. Eles têm 3 mil seguidores só. Facebook, barra Netmovies. Eles têm a fanpage deles. Com o link do YouTube sempre. Eles postam alguma coisa lá e coloca o link aqui, ó. Pode ver que é tudo filme bonitinho e tal. Com capa, tudo original. E vamos clicar agora no outro vídeo deles. Vamos lá. Clicar aqui nesse aqui, por exemplo. Inscreva-se no canal da Netmovies e ative as notificações para receber os filmes novos toda semana. Só essa é a Netmovies. É a empresa Netmovies. É uma empresa certificada que tem autorização para postar tudo isso aqui, ó. Se eu não me engano, tem aplicativos dele na Play Store. Netmovies Play Store. App. Aí, ó. Netmovies. Eles têm aplicativo na Play Store. Tá vendo? Então, eles têm lá um aplicativo que é tipo o Netflix. Tá vendo? Só que os filmes são os filmes originais deles. Eles não estão fazendo nada errado. Eles são uma empresa certinha que estão fazendo canal de filmes. Realmente, eles podem monetizar. Por quê? Porque é um canal de filmes com certificação, tá? Tem certificado os filmes deles. Que é a Netmovies. Vamos clicar aqui. Esse é o site da empresa Netmovies. Olha que bonito o site dele. Eles parecem até um site de streaming. Tipo o Netflix, né? Que todo mundo está acostumado, ó. Olha lá. Um Papai Noel em Apuros. Vamos clicar aqui. Assista agora. Aí, você vai precisar entrar. Fazer login com o Facebook. Continuar. Vamos ver como funciona. Ele vai fazer um login. E vai me redirecionar pra dentro do site deles. Aí, vamos ver como é que é. Aqui, pessoal. Dei um corte. Porque estava demorando pra fazer login. Aí, ele fez login. Eu cliquei em outro filme. Apareceu uma propaganda. Tipo aquelas dos aplicativos de celulares, tá? E, sei lá, faz uma divulgação de um jogo da Play Store. Aí, se você clica, você está no jogo aqui. Parece uma propaganda desse tipo. Que era incortável. Era impossível cortar. Horror entre nós 2018. Aí, você clica em play. Tem um filme completo pra você assistir aqui, ó. De graça, tá vendo? Ó, isso aqui já é propaganda. Eles ganham nos anúncios, tá? Eles ganham aqui nos anúncios. Então, aqui você tem aqui vários filmes pra assistir com muita propaganda. Essa aqui é a empresa Netmovies. Então, sim. O canal deles é de filmes e é monetizado. E, se você copiar filme deles, o seu filme não vai monetizar. Olha que incrível, né? Sei que muita gente vai ver isso aqui. Vai pesquisar e vai baixar filme deles pra tentar subir. Aí, vai subir e vai tomar strike. Vai tomar bloqueio. Vai tomar o diabo aquário, beleza? Então, sim. Existe canal de filmes monetizado. Mas, são canais originais certificados, beleza? Muita gente me pergunta isso, né? Ah, dá pra monetizar canal de filme? Eu ganhei não sei quantos mil horas assistidos com o meu canal de filmes. Eu vou monetizar. Não, não vai. Se o filme for protegido, você não vai. E, se você pegar do Creative Commons, eu tenho certeza que aqueles filmes que estão lá estão erradas. A maioria estão erradas, tá bom? Muito difícil você achar um filme que realmente você pode pôr aí, tá bom? Então, pra mexer com o canal de filmes, só com certificação, com licença e tal. E, eu não sei o procedimento certo. O que você tem que falar pro YouTube, que ele não dá do strike em você? Eu não sei. Eu nunca fiz isso. Eu só tô mostrando que existe lá já. E se você quer saber como você precisa pesquisar isso pra saber como que faz, tá joia? Então, esse vídeo foi isso. Eu espero ter ajudado, ter mostrado e revelado algumas coisas pra você. Pra você não perder tempo, talvez, criando um canal que você vai conseguir 300 mil horas e vai chegar na hora de monetização e vai ser reprovado. Não dá. E derruba o canal, tá? Derruba mesmo. O canal de filme derruba de qualquer jeito. Se você colocar qualquer filme no YouTube e não tiver licença pra isso, você vai perder o canal, tá? Perde muito o canal, sim. Agora vão aparecer alguns vídeos na tela, eu tenho certeza que qualquer um que você assistir vai te ajudar de alguma forma aí no YouTube e no Marketing Digital. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.